Amélia, doutora, a quimioterapia afeta o nosso sistema cognitivo? Como cuidar disso? Maravilhosa sua pergunta, Amélia, maravilhosa e vai ajudar muita gente. Sim, a quimioterapia pode afetar o sistema cognitivo, a quimioterapia pode afetar a memória e isso é chamado pelo termo técnico de quimobrain ou nevoeiro da quimioterapia, então é por isso que é muito comum os pacientes que fazem quimioterapia notarem uma piora da memória, mas a boa notícia disso é que isso é transitório, isso pode voltar ao normal. E o que fazer então para melhorar essa perda de memória, essa questão cognitiva durante a quimioterapia e após o término, para se recuperar desse déficit cognitivo causado pela quimioterapia. Exercícios físicos são super importantes, existem estudos científicos mostrando que os pacientes que fazem exercícios físicos têm uma recuperação do quimobrain muito mais rápida e tem menos quimobrain, que é essa perda de memória durante a quimioterapia. Desculpa, falei errado. Outra coisa, alimentação ajuda muito, alimentos saudáveis, suplementação de ômega 3 também ajuda muito no quimobrain. A realização de meditação também ajuda bastante e você exercitar o cérebro. Assim como é recomendado exercitar o corpo, também é recomendado exercitar o cérebro. Como é que isso é feito? Através de leituras, palavras cruzadas. Então, né, exercite o seu cérebro, isso vai fazer melhorar. E existem as vitaminas também, como esse tec ômega 3. Pergunte então para o seu médico, veja se existe alguma suplementação específica que você tenha que fazer de acordo com o seu exame de sangue, se está faltando alguma coisa no seu sangue que precisa ser suplementado, você pode ajudar. Checar também se o exame de tireoide está normal, porque tem pacientes que podem desenvolver uma alteração da tireoide, que também pode dar uma alteração cognitiva aí junto nesse período da quimioterapia. Então, essa pergunta é extremamente importante. Espero que essa resposta ajude muita gente a cuidar desse quimobrain e a saber que sim, isso existe, sim, tem reversão, pode melhorar. E se você fizer atividade física, meditação, suplementos adequados de acordo com o seu exame de sangue, checar a tireoide e ter uma alimentação saudável, isso vai melhorar muito mais rapidamente.